Fala aí galera, bom dia, bora tomar um café? Esse vídeo aqui é a continuação do outro vídeo que eu tinha postado Hoje é o chá revelação do filho ou da filha do meu irmão E vou filmar um pouquinho pra vocês aí E também hoje é sábado, a gente vai fazer uma festinha junina Então eu tô vindo aqui na garagem agora, vou botar as baterias da caminhonete pra carregar E vou ir filmando pra vocês, é o decorrer do dia, beleza? Tomando um cafezinho aqui, de manhã é bom Aqui o cara do interior é assim, já acorda de manhã com o pé no chão Não tem frescura A ranta com o paredão parcialmente montado Aí depois eu só jogo essa caixa aqui com os outros falantes pra cima e a corneteira pra cima Porque se eu montar tudo, ela não sai da garagem, entendeu? Aí eu deixo mais ou menos montado Vou pegar a extensão que eu vou botar pra carregar Aqui eu tô usando a extensão fina, com fio de 2,5 mesmo Porque eu só vou carregar as baterias Eu não vou usar a fonte na potência máxima e também não vou manter o som Então pra carregar eu ligo na tomada convencional da garagem mesmo 110V ou 220V, enfim, essa fonte aqui é bivolt E eu deixo a amperagem regulada mais baixo ali Pra dar uma carga lenta Não muito lenta, né? Mas dar uma carga mais lenta nas baterias Eu já usei esse som, então eu não sei como é que tá a carga Eu acho que não vai tá tudo descarregado Mas não vai demorar muito pra carregar também Então eu ligo a fonte aqui Eu deixo o amperímetro no mínimo, tá? O regulador de corrente E a voltagem e a tensão no máximo Então vocês podem ver, ela já ligou aqui Ela tá em 14.4V, tá? Só que as baterias não vai subir pra 14.4V Porque não tem corrente suficiente pra isso Tanto que se eu aumentar aqui, ó Ó, tá vendo? Aí já subiu pra 14.4V, tá? Mas eu não quero isso Eu quero uma carga mais lenta Então como eu tô com 6 baterias Eu vou configurar aqui mais ou menos 60A Mais ou menos 60 aqui 50, 60, tá bom Porque aí vai tá mandando mais ou menos 10A pra cada bateria É uma carga considerada até lenta, tá? 10% de carga pra cada bateria aí Agora eu vou deixar carregar aí Até a tarde, eu acho que já carregou E a noite nós vamos usar o som, beleza? Eee! Só vou tomar cachaça pra nós agora, hein? Aí, galera Aê! Hoje for pega de pino, hein? Aí sim E desse jeito eu vou ser seu, né? E desse jeito eu vou ser seu, né? E desse jeito eu vou ser seu, né? Música A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Onde que eu vou chegar, é que você sente um conceito de uma mãe Ela é o seu, ela não consegue Onde que você gosta também Onde que você gosta também Onde que você gosta da mamãe, ela perdeu na pia lá Ele gostou do seu medo, velho O cachorro gostou dele Mas gente, tá abusado, né? DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, compiga Marazela Que porra de cavalo é esse que a crina tá ao contrário, velho? Que merda essa! 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 Galera, vou falar pra vocês, acordei meio fora do prumo hoje, hein? Nossa, a farra foi boa ontem, hein? Passou mal, passou mal, não aguentou o tranco É, quem que não aguentou o tranco? Sim Ah, seu, seu toba Tempo que nem o Senna e a Dama aguentou Galera, do céu, vou falar pro senhor, o negócio foi sinistro ontem, hein? Vocês viram aí um pouquinho da farra nossa, hein? Galera, a água tá, acho que tá a menos 3 graus negativo e os cara vai pular no bagulho Ah, é corajoso demais Não sei como ele não congelou essa água ainda 3, 2, 1 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não sei como que essa água não congelou ainda Nossa, tá gelado, né? Tá gelado, né? Então, finalizando mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado do nosso final de semana Mas é isso aí, a gente tava em casa mesmo A gente não saiu, foi tudo em casa Então, em casa é bom que você pode beber mesmo Ficar louco, chapar, que não dá nada, né? O pessoal também tudo dormiu aqui, porque tem quarto pra dormir Então foi um negócio bem tranquilo mesmo e com responsabilidade E o rolê nosso é bem aleatório mesmo, como vocês puderam ver aí Assim como no canal aí, os inscritos aí Tem gente que curte sertanejo, tem gente que curte, sei lá, funk, hongria, enfim Nos nossos rolês também Então a gente procura agradar a todos, ouvindo todos os estilos muito escravos Na festa de um nível tocou desde forró, funk, sertanejo, eletrônico Tocou de tudo E acho que o que importa é isso aí Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Quem é inscrito no canal já deixa o like Compartilha com os amigos aí Escreve aí o que vocês acharam do vídeo Quem tá chegando no canal agora já se inscreve também E tamo junto, galera Até a próxima então É nóis!